Pestilhas para a tosse, um magazine informativo com o Nilton. Pomba, diz? Nada, já dizemos que a próxima medida é RFM, mas antes queremos as pastilhas. A Jana Cruz aqui a falar. Bom dia, sou o Nilton, aliás, eu sigo todo contente por receber uma mensagem e depois, quando vou ver o que é, é uma mensagem da Telepisa. Ou dos frangos, ou dos frangos. Na parede em Cascais, uma dupla de assaltantes roubou um casal com uma pistola e depois pediu desculpa. Isso realmente, quando as pessoas são educadas, é logo outra coisa. Logo, logo, completamente diferente. Leva. O cantor norte-americano Chris Brown tem uma namorada, mas não quer assumir. Se calhar tem medo que isto magoa a Rihanna. Para ela ia ser um murro no estômago e vindo dele, ela está mais habituada a levar na cara. Pode ser por isso. O ator Matt Damon disse que tem um armário em casa onde se esconde para fugir às mulheres. Oh Matt, se realmente queres fugir às mulheres, não entres no armário e sai. Exato. Sai do armário e vais àquelas, pronto. Deixam-te em paz. Matt, não te metas nisso. É, não te meto nisso. Oh Damon, não te meto nisso. Olha, anteontem, segunda-feira, um problema técnico na rede social Facebook impediu os utilizadores de conseguirem publicar posts, comentários e likes durante duas horas. Isso, como é óbvio, gerou o caos. Houve, inclusive, a quem tenha telefonado aos amigos só para dizer que também gostava de gatinhos ou então para descrever o que estava a comer. Exato. Irina Sheik, Manequim Internacional, disse sobre o namorado Cristiano Ronaldo, Cristiano sabe como fazer feliz. Cristiano passou a ser. Se ele não souber, estás a ver aquela fila de pessoas. Exato. Pronto, onde eu estou também. Exato. Pode ser à vontade. Olha, não sei muito sobre eles, mas eu tenho a certeza que é porque o Ronaldo sabe imenso sobre cinema francês e literatura russa. Exatamente. 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 Tertúlias até, às tantas. Super interessantes. Sim. Muito obrigado, eu sou o Nilton, e quando estaciono o carro, alinho pelo carro da frente. Se ele estiver mal estacionado, azar, somos dois. Exato. Não é? Tertúlias para a tosse. Um magazine informativo com... Nilton. Nilton. Sim.